Terça-feira de Carnaval, o elenco principal do Atlético Paranaense se representou de olho no jogo da última rodada do Campeonato Paranaense, domingo, contra a equipe Londrina fora de casa. Dá uma olhada nas imagens. Semana cheia tem que ser bem aproveitada, então o trabalho forte já começou hoje, para domingo a gente conseguir mais uma vitória.